Os interessados em continuar com o trabalho nas praias de Guarapari deverão preencher o requerimento com todas as informações solicitadas, sem rasura e também deverão comparecer pessoalmente no prazo e locais definidos no edital, conforme categoria interessada munidos de toda a documentação. De acordo com a Secretaria de Postura e Trânsito, é importante observar as regras contidas no edital e alerta que é expressamente vedada a representação por terceiros, mesmo que por meio de procuração. Na entrega dos documentos será emitida o documento de arrecadação municipal, o DAN, para recolhimento da taxa de inscrição no valor equivalente a 15 índices de referência do município de Guarapari, o IRMG, no qual deverá ser apresentado o comprovante de pagamento até às 15 horas do dia 28 de outubro, último dia do período de inscrição.